A gente fala pouco de legado no futebol brasileiro porque o futebol brasileiro tem uma rotatividade muito grande. É difícil você perceber um legado quando às vezes você tem duas, três, quatro trocas de treinador ao longo de uma temporada. Mas o Atlético opta por um caminho que é muito legal, que é o caminho da continuidade de um trabalho. A gente muda as figurinhas ali de posição, o Filipão realmente sai do banco de reservas e assume esse posto de head coach. O Paulo Turra sai do posto de auxiliar e acaba virando o treinador efetivo ali do Atlético. Então assim, as caras mudam, mas eu acho que de alguma maneira a herança que você tem ali de uma primeira parte desse trabalho onde você teve o principal comandante Luiz Felipe Scolari, ela é muito clara. Porque o pessoal ficou muito irritado com o Filipão na reta final da temporada do Atlético pela maneira como o time cai de rendimento. Apesar de eu achar que o Filipão tem responsabilidade, mas não é o principal ocupado, já que durante muito tempo tentou alertar o time, tentou dar um estalo no time para que esse time tivesse capacidade de reagir. Eu sinto que o Filipão deixa uma herança muito legal, tanto para o Paulo Turra e o Filipão é o cara que basicamente molda o Paulo Turra como treinador. O Paulo Turra era um treinador de trabalhos pequenos e começa a ganhar visibilidade, começa a trabalhar em contextos de um nível de exigência maior, muito graças ao convite do Filipão para ser ex-auxiliar. Foi auxiliar multicampeão na China, foi campeão pelo Palmeiras, trabalhou em contextos de clubes relevantes, mas não teve tanto êxito em Cruzeiro, em Grêmio. Então, assim, o Paulo Turra é quase que um devoto do Scolari. Isso foi uma pessoa que trabalha no futebol, me disse. O Paulo Turra é quase um devoto do Scolari, mas o Turra vai apresentar a digital dele. Mas aqui a gente dá para falar do Scolari e essa influência é muito nítida e eu acho que a gente precisa deixar muito claro. Da mesma maneira que o Scolari influencia o grupo. Ele deixa uma sementinha ali no grupo. Porque a gente não está falando de qualquer técnico. A gente está falando do último treinador brasileiro campeão de uma Copa do Mundo. A gente está falando de um dos principais campeões de torneios, de Copas brasileiros. O Filipe Pão certamente está entre os cinco maiores técnicos brasileiros da história do futebol. Então esse cara, quando ele fala com você, ele não está falando só por agora. Ele está deixando uma lição, ele está deixando um aprendizado. Isso não é só com o elenco do Atlético. Se você pesquisar outros jogadores que trabalharam com o Filipe Pão, todos têm uma história com o Filipe Pão, todos têm uma fala do Filipe Pão na cabeça que eles levam com eles a carreira inteira. Eu estava vendo outro dia um corte do canal lá do Duda Garbi, um jornalista gaúcho que faz um podcast bem legal, que o Paulinho do Barcelona, futebol chinês, enfim, hoje está no Corinthians, estava contando a história do Filipe Pão. Outros profissionais, que seja da imprensa, seja jogador, também contaram a história do Filipe Pão lá. Então, assim, esses oito meses, eu acho que o Filipe Pão trabalhou como treinador do Atlético. Ele conseguiu influenciar muito o elenco em vários aspectos. Aspectos que talvez a gente não tenha nem noção, porque é uma situação ali muito de bastidores. E o Filipe Pão é um cara que consegue movimentar muito os bastidores. A gente precisa deixar isso claro. O papo lá de família escolar não é um papo à toa. O papo de família escolar é só um reflexo de como o Filipe Pão consegue, em um grupo que pode ter suas desavenças, ou um grupo muito unido, ser um personagem que potencializa esse conceito de grupo. potencializa tanto um grupo que vira uma família. E eu posso dizer pra você, pro jogador de futebol, nada é mais importante do que a família dele. Então, quando você vira e fala que ele transformou o grupo numa família, ele faz o jogador de futebol se sentir melhor, ele faz o jogador de futebol se sentir mais feliz de estar numa rotina que é desgastante. O pessoal acha que o jogador de futebol vive uma rotina de rei? Não é por aí. Então, assim, eu já falei um pouquinho dos bastidores, agora eu quero falar do campo. Eu acho que, da mesma maneira que você deixa ali uma relevância muito grande nas suas heranças, no seu legado, a gente vai ver muito do time do Filipe Pão ainda. Eu não tô falando que vai ser um time de chutão ou vai ser um time que fica pouco com a bola. Porque isso é limitar muito um trabalho que teve mais objetivos alcançados do que objetivos não alcançados. Se tu para pra pensar. A campanha na Copa do Brasil? Ah, Thiago, a gente poderia ir na frente, a gente deveria ser mais corajoso com o Flamengo. Isso aí talvez seja o grande ponto de discordância que eu tive de vocês ao longo da temporada. Ninguém levou mais dificuldade pro jogo contra o Flamengo do que o Atlético. Nem São Paulo. Talvez o Corinthians na final. Mas era um elenco muito mais experiente, um elenco muito mais caro. Na Libertadores não precisa nem falar. Quem esperava uma campanha de finalista? Quem esperava uma campanha que a gente batesse em quem a gente bateu? E no Campeonato Brasileiro foram mais de 30 rodadas em uma fase de classificação pra Libertadores. Então assim, o Filipão ele fez muito. É inegável que o Filipão ele fez muito. Mas como ele fez muito? Aí talvez a gente entre no que a gente queria trazer desde o início. Um time muito competitivo. E quando a gente fala de competitividade é um conceito muito amplo, né? Mas é um atlético que brigava sempre pelas bolas até o fim. Era um atlético que competia, era um atlético que tinha uma boa porcentagem de duelos vencidos. Não era um atlético que aceitava perder fácil. Era um atlético que podia ter caminhos até um pouco contestáveis. De abaixar muito as linhas, de deixar a bola muito com o adversário. Mas em muitos momentos, mesmo com todas as falhas na defesa, o atlético controlou o jogo sem a bola. O atlético controlou o jogo preenchendo bem os espaços, sendo inteligente, sabendo como se posicionar. E acho que foi por isso, talvez, que o Filipão optasse tanto por um jogo que partisse dos embates. O atlético, ele não controlava, 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 e chegava ao gol adversário. O atlético ia para o embate, ia para o embate, ia para o embate, controlava e ia para o gol adversário. Talvez o desafio do Paulo Turra seja equilibrar. Essa quantidade de embates, que os embates você pode ganhar ou você pode perder. Quando você controla, você tem mais chance de ganhar. Mas talvez para o Paulo Turra seja mais... Seja o grande desafio aumentar a quantidade de controle, diminuir a quantidade de embates, mas equilibrar e transformar um atlético tão eficiente nisso. Foi um atlético de muita personalidade com o Filipão. Um atlético que teve, em um primeiro momento, 15 jogos sem perder. Porque era um atlético que se acusava a perder. Era um atlético que não gostava de perder. Era um atlético que comprou muito a ideia do treinador. Era um atlético muito dedicado. Era um atlético muito engajado. A ideia é essa. A gente vai executar essa ideia independente do que a gente ache. Em vários momentos, é que o grande público não sabe. Mas os jogadores bateram lá na porta do Filipão para jogar de maneira diferente. Mas o discurso era tão claro, a relação era tão boa, ela era tão saudável, que eles abriram mão até do que eles acreditavam pelo que o Filipão acreditava. Talvez o nosso momento de maior queda foi quando esses caras preferiam jogar de uma maneira que não fosse a do Filipão. O Filipão não jogou como ele quis, ele jogou como ele pôde. E jogando como ele pôde, ele superou muito esses objetivos. E deixou um recado muito claro. Vocês podem superar os objetivos. Independente do que falem de vocês, vocês podem superar esses objetivos. E eu acho que esse é o grande legado. De autoconfiança, de acreditar até o fim, de disputar até o fim. A campanha da Libertadores mostra isso. Três gols de classificação nos últimos dez minutos de jogo. Então, assim, eu espero que essa sementinha esteja plantada em cada um dos jogadores. Eu espero que essa sementinha esteja plantada em cada um desses atletas. Sabe? Porque eu acho que é assim que a gente vai voltar em 2023 mais forte, competindo, disputando, sendo o clube atlético paranaense que a gente foi em 2022. Eu fui um clube atlético paranaense muito legal de ver. Eu vou fazer um clube atlético paranaense e eu vou fazer um clube atlético paranaense e eu vou fazer um clube atlético paranaense